Companheiros de São Borja, a hora é agora, vamos apoiar o Bugri. Nunca esteve tão perto de voltarmos a termos grandes jogos dentro do Vicente Igularque. Vamos São Borja, a hora é agora, estamos juntos. Vamos Bugri! Vamos Bugri, vamos Serab. Vamos Bugri. Dale Bugri, dale Serab. Vamos Bugri, agora a torcida era de apoiar o São Borja agora que conseguiu um bom resultado. Vamos lá Bugri, vamos lá Bugri. Nesta reta final, a ESB conta com vocês. Vamos lá. Torcedor da ESB, nós contamos com seu apoio. Vamos a ESB. Está na hora de todo mundo participar. É o jogo do ano aqui em São Borja. Prestigio, vá lá. Depois da época de ouro, é agora ou nunca. Vá lá no Vicentão para que nós retornamos à Segundona do Galchão. Olha pessoal, São Borja está vivendo um novo momento. Está vivendo experiências que nos remetem lá para a década de 1980, quando o esporte movimentava São Borja. Vamos ao estádio. Vamos comemorar juntos. Vamos vibrar. Chegou o momento de São Borja mostrar que sabe recuperar os espaços perdidos. O momento é agora. E ninguém faz sozinho. Vamos juntos, de mãos dadas, comunitariamente, fazer aquele mesmo processo de alegria e de vibração que tanta alegria e felicidade nos gerou no passado. Vamos juntos. Quero aproveitar esse espaço para falar com você, São Borjense. Você, torcedor do Bugri, para que nos ajude, nos apoie. Venha conosco, dia 29, no Vicentão. Vamos lotar o estádio para que possamos levar o Bugri à divisão de acesso. O retorno do São Borja ao seu lugar que nunca deveria ter saído. Vamos lá, torcida. Vamos lá, São Borjense. Vamos voltar àqueles velhos tempos de São Borja. São Borja e Seradio, nessas duas competições, que levam o nome de São Borja adiante de todo o Estado e para o Brasil. São Borja vive um momento importante no esporte com duas equipes. O Seradio é nosso representante na série bronze do futsal gaúcho e a ESBio disputando o campeonato da segunda divisão. Vamos à ESBio. Você é torcedor, você é esportista. Venha para o estádio, venha para a torcida para que o nosso Bugri volte para a primeira divisão. Vamos, Bugri. Agora chegou o momento. A torcida é nossa. Vamos lá. Vamos, Bugri. Bugri das missões. É hora. Vamos prestigiar, vamos colaborar com a equipe da ESBio. São Borja voltando rumo à divisão de acesso. Pessoal, conto com vocês. E a sua participação é muito importante. Você, torcedor, vai ser decisivo para que a Associação Esportiva São Borja suba para a segunda divisão.